Olá, boa tarde. Interrompemos a nossa programação para ir ao vivo à cidade do Panamá. A presidenta Dilma Rousseff vai discursar agora no Fórum Empresarial das Américas. Vamos acompanhar. Porque eu acho que na América Latina todos entendemos que sem inclusão não pode haver crescimento. Muito obrigada. Eu primeiro queria cumprimentar o presidente do BID, o nosso querido Moreno. Cumprimentar os presidentes Obama, o presidente que nos recebe hoje com essa elegância, com toda a acolhida. Também cumprimento e agradeço a recepção e cumprimentar o presidente Penha Neto. Eu considero que essa discussão e o tema do Fórum Empresarial, que é transformar o diálogo em ação, é muito importante. Porque nós dialogamos para agir, para mudar. Eu quero dizer que a grande mudança que o Brasil deseja e encaminhou nesses últimos anos, é se transformar num grande país de classe média. Esse é o objetivo da nação brasileira. E aí, eu creio que uma das exigências maiores para se fazer isso é ter clareza do que é necessário para se transformar num país. De um país extremamente desigual, talvez um dos mais desiguals do mundo, num país em que nós caminhamos para uma acelerada inclusão social. Essa inclusão teve como base, primeiro, o crescimento econômico e, segundo, políticas sociais. Mas, hoje, nós temos um desafio. Justamente porque 44 milhões de brasileiros foram elevados à classe média e 36 milhões saíram da pobreza, nós temos de seguir crescendo de forma sustentável, contínua e sistemática. E, para fazer isso, é necessário algumas coisas. Primeiro, eu vou falar das coisas que são, eu diria assim, mais estruturais. Acho que investimento em infraestrutura é fundamental em países como o Brasil, que precisa de investir. Não só em infraestrutura logística, não só em infraestrutura de energia, mas em infraestrutura social urbana, porque vivemos em grandes cidades. Então, a nós afeta a questão dos serviços públicos. Se você eleva 44 milhões de pessoas à classe média, essas pessoas passam a ter reivindicações próprias, passam a querer mais e melhor. Daí porque mobilidade urbana e habitação, como infraestruturas sociais, são fundamentais. Junto, obviamente, com rodovia, portos, aeroportos e toda a expansão energética necessária para sustentar o crescimento. A segunda grande questão é necessariamente a educação. Educar é o único jeito de assegurar que a transformação e a inclusão social sejam permanentes. E um país como o Brasil, ele sempre tem desafios que são desafios que combinam o que é sair do atraso com a necessidade de avançar para o futuro. A educação combina essas duas coisas. Primeiro, incluir os milhões de brasileiros que não tiveram acesso, da creche ao pós-graduação, passando por ensino técnico e universitário. Depois, perceber que sem inovação, países como os nossos, que são países que têm nas commodities uma riqueza fundamental, e essa é uma riqueza fundamental que nós queremos preservar, nós não podemos nos contentar só com isso. Precisamos dar um passo além. E esse passo além só se dá se nós apostarmos na educação, na formação científica e tecnológica e buscarmos, inclusive, acompanhar o que há de melhor no mundo, como é o caso da educação terciária nos Estados Unidos. Nós precisamos disso para dar o salto para a economia do conhecimento. Então, a educação, ela junta dois caminhos. A inclusão social, a necessidade de garantir que as pessoas que melhoraram de renda não voltem atrás, não percam o que conquistaram. E depois é o fato de que nós só teremos um país com 200 milhões de habitantes como o Brasil, só terá sustentabilidade se tiver uma agricultura, uma indústria e todo um setor serviços baseado em inovação, tecnologia, inovação e inovação. E isso é dado pela educação. Então, o segundo ponto, eu já entrei nele, que é a questão da educação. Aliás, da inovação. Educação, inovação. Um terceiro ponto fundamental, eu gostaria de falar, é a questão da integração regional. Acho que a integração regional das nossas economias funciona como um fator que expande as nossas fronteiras, expande as nossas oportunidades, expande as nossas economias. Daí porque o Brasil se dedicou nos últimos anos a investir fortemente na integração de infraestrutura. Eu elenquei alguns dos investimentos que eu considero muito importantes, que nós fizemos em parceria com os diferentes governos empresários aqui do continente latino-americano. Me refiro no Paraguai, a linha de transmissão que leva a energia de Itaipu, que é uma das maiores hidrelétricas aqui do continente, se não a maior, a Assunção, garantindo ao Paraguai as condições para o crescimento industrial. No Uruguai, a integração energética, os parques eólicos, as linhas de transmissão, a conversora. Na Argentina, a construção e o financiamento do gasoduto TGN Sul, o gasoduto Sul e o gasoduto Norte. A fase 3 do Gamesa, a estrutura de água e esgoto em toda a Buenos Aires, a Grande Buenos Aires. Em Cuba, o porto de Mariel. Na Guatemala, o trecho 1 da rodovia centro-americana. Na Nicarágua, a hidrelétrica de Tomarim. No México, o polo petroquímico da cidade do México. Acho que essa integração de infraestrutura, que agora nós temos de olhar com mais ênfase, é fundamental também para a nossa região. Essa integração de infraestrutura tem de levar também à busca de uma maior expansão comercial, de uma maior abertura comercial e também de uma abertura grande aos investimentos interregionais. Eu estava falando há pouco com o presidente Penha Neto e parabenizando pelo fato que o México é um dos grandes investidores no Brasil e para nós são muito bem-vindos. Uma outra questão que eu considero fundamental é justamente a abertura comercial e a desburocratização. O Brasil, dentro do Mercosul, tem hoje um claro compromisso para fazer um acordo dentro do Mercosul com a União Europeia. Nós estamos prontos para esse acordo. Recentemente, assinamos um memorando de entendimento entre o Ministério do Desenvolvimento Brasileiro e o Departamento de Comércio Americano, que eu considero muito importante, porque vai facilitar o comércio e vai fazer com que o nosso portal único de exportações dialogue com a single window do sistema de comércio dos Estados Unidos. E cumprimentei também o presidente Penha Neto pelo nosso acordo automotivo. Considero que todas essas iniciativas, elas contribuem para que nós tenhamos um horizonte de crescimento maior. Nós estamos no Brasil fazendo um grande esforço de ajuste fiscal, porque adotamos medidas anticíclicas nesses últimos anos para evitar que houvesse uma queda muito forte, tanto no emprego como na renda. Nós esgotamos a nossa capacidade dessas medidas anticíclicas. E agora temos de fazer todo um reequilíbrio para poder continuar crescendo. Mas, sem dúvida, sabemos que isso passa por continuar fazendo tanto programas na área social como na área de infraestrutura. E, sobretudo, eu queria deixar claro aqui o nosso compromisso com a integração regional. Muito obrigada, presidenta Dilma. Obrigada. Essa foi a apresentação da presidenta Dilma Rousseff no Fórum Empresarial das Américas, na cidade do Panamá. É um espaço de diálogo em que empresários de todos os 35 países das Américas e Caribe analisam oportunidades de negócio. Daqui a pouco, a presidenta Dilma Rousseff participa de uma conversação com presidentes do Panamá, México e Estados Unidos. E nós podemos voltar a qualquer momento com mais informações. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal.